A CIDADE NO BRASIL Foi no lado errado! Ei, aquele ali é um... É um crocodilo! O problema é que não é só ele! Mas que grupo é aquele? Eu não esperava menos do exército! Só tem gente graúda! Se prepara pra gente, Munga! Garp! É outro da sua família causando problema! Luffy! O neto do herói Garp! E também filho do revolucionário Drago! Eu vou ter que me certificar em dar um fim nele! Clã Luffy chegando na batalha foi muito engraçado! Ninguém esperava que ele viesse de cima! Chegou chegando! E como sempre o Sengoku culpando o Garp por isso! Coitado do Garp! Ele só queria que um deles tivesse virado marinheiro! Veio salvar seu irmão mais velho? Isso aí! E você sabe com quem está lidando por acaso? Um pirralho como você não vai sobreviver! Cala sua boca! Você não decide nada! Eu sei de tudo, tá bom? Ei! Você quer ser o rei dos piratas, né? Mas o rei dos piratas serei eu! Moleque folgado! Se você for um peso morto vai se arrepender, seu pirralho! Que menino mais doido! Tinha que ser filho dele mesmo! A reação do pessoal ao ver o Luffy gritando com o Barba Branca! E o mais engraçado que eles estavam tretando ali em dois segundos já viraram parças! Coisas que o Whampies nos proporciona! Eu sei muito bem que você quer salvar o ex! Por isso, tô te avisando também! É uma informação muito valiosa! Agradeço! Tá de boa! Tamo junto! Por que ele tá falando com o Barba Branca como se fosse o maior parça dele?